Olá, está começando aqui pela TV Legislativa o resumo da semana. Os principais destaques da Câmara e da Comunidade você vai ver agora. E Santa Catarina tem nova lei que foi sancionada nos últimos dias. Ela proíbe que instituições financeiras ofereçam e fecham contratos de empréstimos com aposentados e pensionistas por meio do serviço de telemarketing. Em caso de descumprimento, a legislação prevê que o infrator fique sujeito a sensões previstas nos códigos dos artigos 56 a 59 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Acompanhe agora os destaques da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e também da reunião da Comissão de Finanças. A CCJ e a Comissão de Finanças analisaram mais de 20 projetos que pautaram as reuniões das comissões. É uma pauta realmente extensa e ao mesmo tempo um período de análise bem rápido aqui. A gente tem feito um trabalho com uma comissão muito efetiva e isso muito me orgulha. Todos fazendo as análises dos pareceres, a gente tem caminhado e dando o andamento mais veloz possível por entender a necessidade da cidade discutir os assuntos. E essa é uma marca que a gente vem colocando desde o momento que eu assumi, antes na condição de vice-presidente, agora provisoriamente até as próximas reuniões na questão de presidente. Nas reuniões das comissões, estiveram quatro projetos pautados, todos de autoria da vereadora Terezinha Cardoso. Entre eles, o projeto de lei que acrescenta dispositivo na lei que institui o Dia de Liberdade Cátedra, o qual teve parecer favorável. Nada mais é do que deixar com que o professor tenha liberdade de lecionar as suas disciplinas, porque ultimamente vem se dizendo o professor que ele está fazendo, na verdade, doutrinação, que ele está fazendo ideologia de gênero e nenhum professor, nenhum, eu quero frisar, pode lecionar fora dos parâmetros da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, fora da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fora do que prevê, na verdade, o plano municipal e o plano estadual da educação, dependendo da rede que o professor está lecionando. Então, veja bem, ultimamente os professores vêm sendo muito incompreendidos, acho que é a palavra mais correta para se dizer, porque eles pensam que o professor pode chegar na sala de aula e lecionar o que quiser, na verdade, não, a gente só leciona o que é nos permitido e o que está dentro dos parâmetros curriculares e aprovado por lei federal, estadual e municipal. Outro projeto de lei com parecer favorável da vereadora Terezinha Cardoso cria o Dia da Ciência na escola. Ela já acontece, a ciência, né, na apresentação de projetos no município, mas, nesse sentido, meu projeto é para integrar a ciência, tanto das escolas estaduais como municipais. É um dia integrado da ciência, onde vai se mostrar os trabalhos realizados. Por exemplo, você vai desenvolver o trabalho de fevereiro até agosto, antes de você sair para as férias do meio do ano, vai se apresentar todos os trabalhos, né, feitos em parceria com o município.